Olá viajante, eu sou o Leonardo MacLeod do Clã dos MacLeod e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. Por isso... Senta que lá vem a história. A praça principal de Patópolis estava lotada. As pessoas chegavam de todos os lugares para assistir ao concurso de panquecas organizado pelo Parque de Diversões. Até Donald havia se inscrito graças ao seu mau humor. Eu vou explicar. Gastão havia feito uma provocação dizendo que Donald não tinha nascido para ganhar e que deveria voltar para a frente da televisão. Assim, Donald correu para fazer sua inscrição, ainda que nunca tivesse conseguido fazer uma só panqueca em toda a sua vida. Mesmo assim, ele pensou que a festa da Candelária talvez lhe traria sorte. Os participantes, então, tomaram seus lugares atrás de uma mesa cheia de utensílios e ingredientes. Ansiosos, Donald percebeu que Margarida, Gastão e vovó Donalda tinham até levado ingredientes a mais. Margarida havia trazido groselha. Gastão trouxe linguiça e vovó Donalda favos de baunilha. Todos ficaram ainda mais surpresos quando viram que ninguém menos que maga patológica também iria participar do concurso. A bruxa sonhava em roubar a moeda número um do tio Patinhas. E sua presença no concurso não era um acaso, já que o milionário era o presidente do júri. A receita mais suculenta levaria o prêmio. No último toque do gongo, maga patológica jogou um pão mágico na frigideira e uma bela panqueca dourada apareceu. Porém, isso não foi o suficiente, pois a medalha de mestre cuca foi dada à vovó Donalda. Maga patológica protestou, chamando todos de trapaceiros, porque ninguém era páreo para sua mágica. Porém, só vovó Donalda era a maga dos fogões, replicou o tio Patinhas. Donald foi um bom perdedor e reconheceu que sua panqueca pesaria até no estômago de um elefante. De repente, maga patológica se jogou sobre o bolso do tio Patinhas. Teria preferido roubá-lo discretamente enquanto ele lhe dava a medalha, mas quem não tem cão, caça com gato. Luizinho logo percebeu e pegou a pesada panqueca de Donald e jogou na bruxa que soltou a moeda número um e saiu correndo meio tonta. Tio Patinhas então agradeceu Luizinho por ter salvado seu bem mais precioso. Luizinho disse que foi tudo graças ao tio Donald e sua super panqueca bem estranha. Tio Patinhas concordou e deu a Donald o prêmio de mestre cuca da criatividade. Margarida então deu um beijo grande no ganhador. Pela primeira vez, Gastão não tinha sido o mais sortudo e Donald foi obrigado a confessar. A moeda número um realmente trazia sorte. E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esquece. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que estes contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. Até o próximo conto que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.